E lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenham quatro amores. Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta. A família porque é única. E os amigos porque são raros. Mande isto para sua família e seus grandes amigos. E tenha um excelente final de ano.